Já faz tanto tempo que eu deixei de ser importante pra você Já faz tanto tempo que eu gostei O que na verdade eu nem cheguei a ser E quando parti deixei de ficar E eu sou jogado pelo chão Palavras perdidas pelo ar Lembranças contidas nesta solidão Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não esqueço que te amei demais Mas nem mesmo tempo conseguiu fazer de esquecer você Não, somos por aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode ter E nem mesmo tempo conseguiu fazer de esquecer você Não, somos por aquilo que se pode ter Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o que pude mas não deu E aqueles momentos que eu amei Me faz bem entrar o muito que eu te amei Eu sinto a tristeza que eu restou Há sempre um vazio em minha vida Quando eu lembro quanto tempo Quando eu lembro nossa despedida Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não esqueço que te amei demais Mas nem mesmo tempo conseguiu fazer de esquecer você Não, somos por aquilo que se pode ser Não, somos por aquilo que se pode ser Não, somos por aquilo que se pode ser Não, foi mais do que se pode ser E nem mesmo tempo conseguiu fazer de esquecer você Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais E nem mesmo tempo conseguiu fazer de esquecer você Eu já nem me lembro quanto tempo faz O que é isso?